Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Dwarf Fortress, o guia para iniciantes aqui no canal do Waka Mais, pra ter vocês comigo, e lembrando pra você descer e deixar aquele like, espalhar esse vídeo aí com seus amigos que querem jogar Dwarf Fortress também e de repente tem alguma dificuldade, e não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, tá bom? Combinado? Legal, então vamos começar o vídeo. Nesse vídeo, pessoal, eu quero dar minhas primeiras ordens, mas eu quero mostrar também de onde elas vêm, porque que elas funcionam, tá bom? Primeira coisa, se você começar a dar ordens exatamente do jeito que tá, tá? Vai funcionar, tá bom? Mas por quê? Vamos lá, eu vou clicar aqui, pessoal, ó, aqui na verdade, na verdade não, aqui eu quero, aqui, pronto, no Labor, Open Labor Menu. Eu quero mostrar pra vocês o seguinte, meus anões, tá? Meus anões aqui, cadê o Labor? Pronto. Meus anões aqui, eles estão marcados pra algumas profissões. Esses dois anões, esses três primeiros anões aqui são mineradores, como você pode ver, aqui, ó, são mineradores. Esse anão aqui, ele é um woodcutter, tá certo? Ele tá marcado pra ser um woodcutter. E esse anão aqui, ele tá marcado pra ser pescador, tá certo? Então são as coisas que eles já vieram inicialmente marcados. Em compensação, esses outros anões aqui, eles não estão marcados pra nada. Então o que que acontece, pessoal? No caso da mineração, somente quem tá marcado com isso vai fazer isso. Woodcutter também, ó, tudo é assim, certo? Só que planters, por exemplo, qualquer um pode fazer. Fish dwarfs, somente quem tá selecionado. Planters, somente qualquer um pode fazer. E assim vai, certo? Isso aqui são as profissões que já vêm automaticamente descritas pra você e você já consegue fazer quase tudo somente com essas coisas aqui, tá certo? Além disso, além disso, cada um dos anões, eu posso marcar ou desmarcar, acho que fica melhor pra ver aqui, ó. Eu posso marcar ou desmarcar se ele vai fazer só o que tá habilitado aqui pra ele, ou se ele vai fazer o que tá habilitado pra ele, mas caso ele não esteja fazendo, não tenha nenhum serviço dessa coisa que tá habilitado, se ele pode fazer as outras coisas que todo mundo pode fazer, entendeu? Então assim, eu posso criar profissões, especializar um anão naquela profissão e deixar ele fazendo só aquilo e nada mais, ou eu posso criar uma profissão, dar pro anão e dizer pra ele, olha, depois que você fizer as coisas dessa profissão, você pode fazer o resto, qualquer outra coisa, já que você não está locado pra ser especialista, tá bom? Então especialidade ou não quer dizer isso. Nesse início de jogo aqui, a gente vai trabalhar no automático, no normal, não vou especializar ninguém, não quero mostrar isso pra vocês. Mas eu sugiro fortemente que vocês venham em labor e venham principalmente aqui, ó, add new work details, tá vendo? Vai adicionar aqui e daí, pessoal, tem uma série de coisas que os anões podem fazer aqui, tá certo? Uma série, pessoal. Além disso, tem outras ordens aqui, ó, standing order, kitchen, stone use e assim vai. Tá certo? Você pode marcar um anão pra usar só um tipo de material, por exemplo, você pode fazer um monte de coisa aqui dentro do jogo. Mas eu não quero entrar nesse nível de detalhe aqui pra não confundir vocês. Contudo, eu ainda digo pra vocês explorarem isso aqui, pra marcar exatamente, somente o que cada anão, o que cada profissão deve fazer. Por exemplo, eu poderia criar um anão aqui que vai mexer só com, cadê? Com metal, por exemplo. Então eu venho aqui e marco todos os metal smithing pra eles e mais algumas outras coisas que eu gostasse e esse aqui seria o meu metal smithing. Então eu vou dar a dona aqui e vou colocar o nome aqui, por exemplo, de metal smithing. Metal smithing. Smithing. Sim, mesmo. Pronto. Ah, e agora eu poderia colocar algum anão pra ser metal smithing, por exemplo, você. Então olha, nível 1, nível 1 é o metal, é, escrevi errado, mas enfim, é o metal smithing aqui, tá certo? Mas, 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 a gente não quer fazer isso, eu não quero me preocupar com isso e por isso a gente vai deletar isso aqui, eu não quero essa profissão. Legal? Perfeito, então eu mostrei pra vocês. Agora vamos dar as nossas primeiras ordens. Primeiramente, pessoal, quando você vai começar a jogar, e por isso que é importante você jogar num lugar que tem madeira, o que você vai fazer? Cortar madeira. Madeira é importante dentro do jogo. E pra cortar madeira a gente vem nesse menu aqui, ó. Tá certo? Que a hotkey é L. Tá certo? E daí eu vou dar um zoom out, vou segurar ctrl e apertar, enrolar o mouse pra trás pra dar um zoom out. Tá certo? E daí eu vou selecionar um monte de árvore aqui pra ser cortada. Pronto. Todas essas árvores aqui foram selecionadas pra serem cortadas no tronco, tá certo, pessoal? Legal. Agora deixa eu voltar aqui o zoom. Perfeito? Além disso, outra coisa que você quer fazer também é coletar as plantas que estão perto de você. Então eu vou dar mais um zoom out, vou coletar essas plantas aqui, tá certo? Plantas, pessoal, tem um monte de coisa que vem, fibra, comida, coisas desse tipo, então a gente quer essas plantas. Legal, deixa eu dar um zoominho aqui. A segunda coisa que eu gosto de fazer é começar a cavar, tá? E daí, pessoal, cavar é uma arte aqui dentro do Dwarf Fortress, tá bom? Nós podemos simplesmente cavar pra dentro da montanha, tá bom? Eu posso fazer isso aqui, ó, e cavar pra dentro da montanha, isso aqui vai funcionar otimamente. Cliquei com o botão direito, pode selecionar, apertei X, pessoal, que é essa tarefa aqui, ó. Isso aqui é pra desfazer tarefas, tá vendo? Legal. Apertar F1 pra voltar pra cá. Ou a gente pode ir pro fundo. E no meu caso, eu quero ir pro fundo. Então, como que a gente faz isso? Nós vamos no menu aqui de mineração. E daí, pessoal, eu vou construir aqui um... Acho que pode ser mineração mesmo, na verdade. Eu acho que tá funcionando assim. É que no Dwarf Fortress original não funcionava assim. Mas nesse caso aqui, eu acho que tá funcionando. Não. No meu caso, eu preciso... Eu preciso selecionar as escadas, tá? Então, vamos selecionar as escadarias aqui, ó. Selecionamos as escadarias. E daí, pessoal, eu vou construir aqui... Bem... Pode ser aqui embaixo, vai. Vou construir aqui três slots de escadaria, tá certo? Eu cliquei uma vez e arrastei, tá bom? Eu vou arrastar até aqui. Só que agora eu quero ir pro fundo. Eu quero uma escadaria que começa aqui e que vai pro fundo. Então, eu vou começar a descer com... Eu ia começar a descer, mas eu apertei o botão errado. Escadaria, pronto. Vamos clicar aqui, perfeito. E agora eu vou começar a descer com C. Então, repara que eu estou mexendo na elevação agora. 38, 37, né? Vou até 25 aqui. Bom, pronto. Então, repara que ele já criou as escadarias automáticas pra mim. No Dwarf Fortress, existe três tipos de escada, tá, pessoal? A escada que vai pra baixo, que é esse caso aqui. A escada que vai pra baixo e pra cima, que é esse caso aqui. E também só a escada que vai pra cima, tá certo? Então, essa escada aqui, ela só vai pra cima. Essa escada aqui, ela vai pra cima e pra baixo, porque tem outras escadas em cima, tá bom? Então, é importante a gente entender isso aí. Legal? Legal. Eu vou despausar o jogo e deixar as coisas começarem a acontecer. Além disso, eu vou lá no Layer... A gente foi até o 25, certo? Sim. Lá no Layer 30, eu vou marcar esse lugar aqui, ó. Vou marcar esse lugar aqui. Esse lugar aqui vai ser os meus workshops aqui, tá bom? Eu vou mandar centralizar aqui. A gente vai fazer aqui no Layer 30. Legal? Perfeito. Uma coisa muito interessante de se fazer dentro do War Fortress. Vou apertar U. Perdão. Deixa eu cancelar tudo aqui. Vou apertar U. Eu quero seguir um dos meus mineradores. Então, primeiramente, ó o chat aqui, por exemplo. Eu vou clicar aqui nesse botão, pra gente ir no menuzinho dela. Aqui tem um monte de informação, pessoal. Personalidade, o que ela tá pensando, se ela faz parte militar ou não, qual grupo que ela pertence, como que são as relações dela, as habilidades dela, cara, tem muita coisa aqui. Eu recomendo vocês derem uma olhada aqui, mas o Overview já tem muita coisa aqui pra você ter uma ideia. Nesse menu, pessoal, nós podemos mandar um anão embora. Nós podemos renomear esse anão aqui. Por exemplo, eu vou renomear ele pra tigres. Pronto. Então, esse aqui é o anão tigres agora, tá bom? E eu vou começar a seguir esse anão. Então, eu vou clicar aqui, ó. Um. Certo? Cliquei aqui, tá ativado o seguir. Vou clicar com o botão direito em qualquer lugar pra fechar aqui lá. Poderia ser a ESC também. E vou despausar o jogo. Então, agora, pessoal, a tigres, apesar dela ser mineradora, ela tá coletando plantas aqui, né? Nem sempre você quer fazer isso. Uma coisa me chama a atenção, porque ela não tá... Ah, ela não tá locked. Ah, ok, ok, ok. Não tem problema, não. Beleza, então ela vai começar a minerar aqui, certo? Ó. Tá minerando aqui. Vamos ver se ela ajuda a minerar aqui embaixo. Ok. Vamos ver se ela vai minerar mais embaixo. Ok. Então, a galera tá cavando aí devagar e sempre, né? E aqui no canto esquerdo, a gente tem algumas mensagens. Nós atingimos Sardonyx, que é um tipo de pedra. Tetraredrite, que é um tipo de ore. Isso aqui a gente pode transformar em cobre, se não me engano. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim, eu não me lembro agora. Enfim. Então, deixa eu vir aqui no meu lugar de workshops, pessoal. E eu vou começar a minerar alguns lugares aqui pra mim. Vou fazer um caminho aqui, perfeito. E eu vou fazer um lugar bem grande de workshop aqui. Na verdade, isso aqui não. Deixa eu fazer um mega local aqui pra workshops. What the hell? Por que eu não consigo minerar? Pronto. Fazer um mega local aqui de workshops, tá certo? E um local aqui gigantesco também pra gente estocar coisas. Perfeito, ok. E deixa agora eu minerar portas, né? Um lugar que dá pra entrar nesse lugar. Eu vou colocar uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E outra aqui. Perfeito, ok. Então, deixa os anões fazerem isso aí. Tá ótimo. Legal. Então, meus anões estão fazendo isso. Aqueles caras estão fazendo aquilo lá embaixo. A minha segunda ordem que eu gosto de fazer, pessoal, é o seguinte. Nós vamos criar aqui um workshop agora. E é um workshop que vai permitir os anões a caçarem. Na verdade, eu preciso de dois workshops. Eu já vou mostrar pra vocês o porquê. Mas lembra que a gente pegou o Water Skin, pegou algumas outras coisas lá no embarque pra conseguir caçar? Se eu não tivesse pego isso, eu não conseguiria caçar agora. Eu teria que fazer outras coisas. Mas como a gente fez, dá pra fazer, tá, pessoal? Então, vamos nesse menuzinho aqui, apertando B ou clicando nele. Nós vamos aqui em workshops, vamos em farm e vamos construir dois workshops. O primeiro é um chamado Butcher, tá certo? O Butcher, pessoal, uma vez que eu capture uma criatura, que eu mate uma criatura, eu trago ele pra cá pra ele ser deslacerado e a gente pegar a carne dele e coisas desse tipo. Então, eu vou colocar o Butcher aqui. Pronto. E aqui eu vou selecionar que tipo de material que eu quero utilizar pra fazer ele. Nesse caso aqui, eu vou utilizar chalk, simplesmente porque eu acho o Butcher de pedra mais legal. Vou em B de novo. Vou nos workshops. E agora eu quero o Crafts, aqui, ó. Pra fazer alguns Crafts que nós vamos precisar pra caçar, também de chalk. E além disso, eu também quero vir aqui nos workshops, perdão, nos workshops, em farming e também nós vamos fazer o Fishery. Que é pra preparar peixes pra gente comer, tá certo? Já que a gente já tá pescando. Nesse caso aqui eu vou fazer de chalk também. Legal. Então agora, eu despausei o jogo. Deixa os anões construírem isso pra mim. Que isso vai ser insanamente importante pra gente, tá bom? Legal. Nossas primeiras ordens estão dadas. Eles já estão coletando todas as coisas aqui pra gente. Tá maravilhoso. Uma coisa que é legal de se fazer, pessoal. Pausei de novo pra mostrar pra vocês. Nesse jogo, existem os Stockpiles à la Reward, coisas desse tipo. Eles são um pouco mais complexos. Você pode especializar ele o tanto que você quiser. Ou você pode simplesmente construir um genérico. No nosso caso aqui, nós vamos abrir mão dos genéricos, tá? Nós vamos lançar a mão dos genéricos. Então, eu vou clicar nisso aqui, ó. Ou apertar P, tá? É o equivalente. E vou clicar nesse maisinho aqui, ó. Perfeito. E agora, pessoal, eu vou selecionar a área que eu quero que se torne um Stockpile. Eu vou selecionar uma área bem grande aqui, assim. Até aqui tá ótimo. Até aqui tá ótimo. Cliquei. Perfeito. Aí eu dou Accept aqui. E agora eu vou configurar ele. Eu posso customizar ele com tanto quanto coisas que eu quiser. Ou eu posso simplesmente colocar alguns que são mais genéricos aqui. Colocar tudo, todo tipo de coisa nesse Stockpile. Não é a minha intenção. Aqui eu só quero guardar madeira, tá certo? Simplesmente pros anões recolherem essa madeira que tá espalhada em todos os lugares aqui e trazer pra cá. Tá ótimo. Ok. Vamos despausar. Perfeito? Perfeito. Então, nosso Stockpile tá aqui. Nossos primeiros workshops estão aqui. Nossa mineração já está acontecendo. E já tem muita coisa sendo feita, né, pessoal? O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. E no próximo episódio, eu vou mostrar pra vocês como interagir com esses workshops. Como construir coisas aqui, tá bom? Mais um prazer em vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até o próximo episódio. Tchau, tchau.